Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje venham com a última parte da atualização das plantas que eu resgatei do lixo. Essa é uma série com vários outros vídeos, vai lá na playlist, tirei tudo do lixo e confere todas as plantas que eu tenho aqui no meu jardim, que foram resgatadas aí. Do lixo, para vocês verem como elas estão hoje. Vou começar mostrando aqui essa peperômia, essa peperômia Scandens variegata. Olha que linda! Essa planta foi um resgate do lixo, do viveiro. Eram alguns galhinhos, eu não sei se eles simplesmente podaram e jogaram fora. Os galhos, ou se a planta estava muito feia e eles jogaram ela fora, mas não estava plantada. Eram só galhos. Eu trouxe e plantei, ela rapidamente pegou. Eu tenho duas, né, dessa variegata. Essa daqui eu consegui numa troca. E depois que eu consegui essa aqui numa troca, eu encontrei essa outra linda no lixo. Olha o meu pé de acerola. Tá começando a produzir, pessoal, mas... Tá cheio de pulgão. Tem algumas acerolas já, mas tá infestado de pulgão. Sempre acontece isso nessa época. Olha só como é que estão as plantinhas, olha. Nas folhinhas, isso dá pra vocês ver aqui, ó. Uns respingos nas folhinhas, como se fosse um óleo grudado nas folhas. Isso tudo é dos pulgões que estão aqui no pé de acerola. A gente vai ter que combater com calda de detergente, olha. Em todas as folhinhas aqui, que estão... Das plantas que estão aqui debaixo, tá cheio, ó. E aí, como já tem acerola, vai ter que ser com a calda de detergente pra fazer o combate. Olha, tá muito feio. Faz parte, né? É, jardinagem é assim. Aqui eu tenho mais uma mudinha aqui de empate, né? Como eu já falei, todas as minhas empates foram resgates. É, não do lixo, mas são plantas que nascem até no meio da rua. As ruas aqui tem muito... tem muita terra, né? Porque nem todas... É... Às vezes, nem todas as ruas tem asfalto. E aí, a terra vai de um lugar pro outro e leva as sementes. Eu pudei aqui minhas amiocuca. Tava com muita folha amarela. E eu pudei... Ela tá aqui emitindo muitas folhas novas. Olha que lindas as folhas quando saem novinhas. Gente, um brilho incrível. Aí, eu deixei as folhinhas aqui mesmo no... No canteiro, né? Deixar ela se decompor aqui. Serve também como um adubo. Aqui eu tenho essa... Monstera. Que... Essa não foi exatamente do lixo. Tem um carrinho dos meninos ali. Essa daqui... Aqui no parque da minha cidade tem. Eu já mostrei ela lá pra vocês. No meio do mato. Porque ninguém cuida. Eu trouxe uma modinha, um rizominha. Ela vai crescendo, vai dando rizoma. Aí, eu trouxe um rizoma. E plantei. Ela tá aqui. Não tá muito bonita. As folhas também tá tudo... Tá até pregando. De tanto... Eu não sei o que é isso. Dos pulgões. Mas parece um óleo. É... Tá amarelada, tá vendo? Mas ela tá se desenvolvendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. A flor da maranta. Quando eu mostrei pra vocês. Ela tava só... Essa parte maior aqui, ó. E agora essa parte roxinha. Abriu. São as florzinhas. Olha. Então, isso aqui é uma haste floral. Com uma inflorescência. E na inflorescência. Abrem-se as florzinhas. Essa parte mais roxinha. Olha que encanto, gente. Muito bonito, né? Lindo mesmo. Aqui as minhas begônias. Estão acabando a floração. Preciso fazer o replante dessa aqui. Já tá ficando bem feinha. Elas ficam muito feinhas após a floração. É... Praticamente são essas, pessoal. As últimas plantas resgatadas. É... Quero agradecer. Todos que me acompanharam até aqui. Mostrar aqui, mais uma vez, o cacto, né? Esse cacto eu já mostrei, né? Em outros... Nos outros vídeos. Porém, esse daqui é o... É o primeiro, né? Foi esse aqui que eu resgatei. Que eu peguei na... Na... Na árvore. Uma mudinha. Plantei. De acordo com o que foi crescendo, eu fui aumentando o vaso. Ele tá aqui cheio de mato. Precisando replantar. Ele tá bem torcerado de raízes. Porém, é impossível tirar ele desse vaso. Não tem como pegar. É muito espinhoso e vai ficar desse jeito, gente. Aí eu tenho, né? Como eu já mostrei em outros lugares, ele... Olha. Ele vai emitindo raízes assim, ó. E gruda na parede. Eu tô sempre tirando aqui, porque eu não quero que ele fique grudado na parede. Mas se deixar ele gruda, igual o outro que eu mostrei no vídeo anterior. Deixa eu mostrar aqui também esse canteirinho. Que eu plantei aqui as mudinhas da margarida. Tirei dali daquela parte lá, que já tinha plantado. E plantei aqui nessa parte nova do canteiro que eu fiz recente. Mostrei pra vocês. E... Só que tá um sol de rachar aqui. E elas morreram, ó. Algumas morreram, ó. Mas, em compensação, as outras já estão... Já estão brotando. Elas vão pegar, com certeza. Já tá chegando aí a primavera. Logo, logo elas estarão... É... Bem bonitas, né? Na primavera tudo vai, né? E... Com certeza vai ficar bem bonito. Aqui é o girassol. Girassol vermelho que eu comprei semente. Plantei. Mostrei pra vocês. É... Todo passo a passo. Mostrei quando eu plantei ele aqui. Vai florir. Mas acho que não é vermelho, gente. Comprei como girassol vermelho. Na embalagem diz que ele cresce até 3 metros de altura. E olha, tá aqui com uns 30 centímetros e já tá com botão. Então, acho que não é girassol vermelho, né? Nem sempre quando a gente compra semente é exatamente a planta que a gente comprou. Aí é que eu plantei as margaridinhas. Tudo aqui nessa parte que não tinha. Mas tá bem feinho. Eu acredito que vai... Com a primavera vai pegar e vai ficar bonito. Bom, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Obrigada a todos que acompanharam toda essa série. Se gostaram, deixa aí seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 18 horas. Com muitas plantas e muitas dicas aí de cultivo pra você. E aí